Esse é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pó Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host dessa edição que está super especial, que é o podcast Pó Dançar. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pó dançar, mas a gente pó falar bastante, pó falar inclusive de História da Dança, que é o tema que a gente vai trazer hoje com ela, que é a rainha da História da Dança, a nossa maior referência no assunto hoje no Brasil. E tem também a sua principal referência profissional como bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi também primeira bailarina do Balai Guaíra e atuou como docente na Universidade, Universidade Castelo Branco, nas cadeiras de História da Dança e Repertório, entre outras. Já ganhou várias premiações e sua biografia foi documentada na série de Figuras da Dança, produzida pela São Paulo Companhia de Dança, e hoje integra o projeto Mestres da Dança. Seja muito bem-vinda, Eliana Caminada, que prazer. Muito obrigada por essas palavras iniciais. Ah, lindo! Nossa, muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, porque eu tava dizendo pra Eliana que eu sou fã, eu sou fã porque eu gosto muito de História da Dança, sempre busquei estudar, e você com certeza é uma das maiores referências hoje no Brasil, enfim, e o que eu tinha como referência nos meus estudos e tê-la aqui pessoalmente, vocês aí na telinha ou escutando a gente, é uma riqueza só. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. E aí eu já quero começar te perguntando uma pergunta simples, sabe? Como, por exemplo, por que a dança? Por que a dança pra mim ou por que a dança? Por que a dança pra você na sua história? Eu não me lembro da vida sem a dança. Porque eu fui muito cedo ao teatro, meus pais adoravam, eu fui com três anos, e a partir da lida, do que eu me lembrava daquele espetáculo, aquilo norteou a minha vida. Eu nunca mais quis ser outra coisa, eu queria ser aquela boneca que eu vi, que era do Balé Copélia, versão da Tatiana Lescova, que tinha um laço enorme, cor de rosa no cabelo, e aquela imagem ficou na minha cabeça e eu queria, porque queria ser aquela boneca um dia. Uau! Então você nunca se viu fazendo outra coisa a não ser no mundo da dança? Fiz outra coisa, quer dizer, eu estudei, etc, etc, como todo mundo, mas o meu foco era de balé, era o balé, era dançar, e me ajudou muito, inclusive. E por que que te ajudou muito, inclusive? Porque o balé é uma coisa disciplinadora, é uma coisa que disciplina muito, né? Eu tinha tendência à obesidade, então o exercício do balé foi super recomendável pra mim. Por outro lado, essa disciplina me ajudou a fazer dieta. Entendi. A aceitar o sacrifício em nome de uma coisa que eu adorava. Que legal. E que adorei a vida inteira, né? É. E você acredita que a dança, a cultura, a arte, ela é tão enriquecedora pra nossa evolução como educação no Brasil? Eu acredito plenamente. Eu tenho, inclusive, uma ideia que nunca deveria ter se separado da educação da cultura. Pra mim, continua sendo o Ministério da Educação e Cultura, porque eu não imagino educação sem cultura. Eu não sei por que se separou, acho que não foi bom, porque nós já tivemos uma vida cultural muito mais rica do que temos hoje. Isso é verdade. Quantos jovens a gente tem hoje que não conhecem, nunca foram a um teatro, nunca foram ao museu, nem sabem o que é? Não, não conhecem assim. Eu tava ouvindo outro dia um advogado falando do G. Dias, que é um general, né? E alguém perguntou nos comentários por que que se chamava G. Dias. E o advogado disse que, porque parece que tinha um político chamado com esse nome, Gonçalves Dias, ele é advogado, e um advogado preparado, ele nunca ouviu falar um poeta Gonçalves Dias. Isso me assusta, sabe? Exatamente. E como que você acredita que a gente consegue chegar mais a essa informação sobre dança, sobre cultura, sobre arte, no público, nos dias de hoje, os dias que a gente tá cada vez mais relacionado a telas, né? Como que você acredita que a gente pode ampliar mais essa educação? Olha, eu acho que, antes de tudo, falta uma política cultural no Brasil. O que se chama cultura... Primeiro, cultura é uma coisa muito ampla. Exato. Que é vendida como sendo determinado tipo de show, de atividade, de fácil apelo popular. Sim. Eu acho que falta um investimento mesmo na cultura, porque eu já participei de coisas... Dizem que o povo não gosta, que o povo não quer, que o povo não é sensível. Gente, eu já participei do Projeto Aquários. Eu sou carioca, moro no Rio, né? O Projeto Aquários acontecia na Lagoa da Quinta da Boa Vista. Armava-se um tablado em cima da lagoa e as pessoas, então, ali havia as apresentações de graça para o público. Eram apresentações de orquestra e, às vezes, de balé também. Olha, quando nós dançamos... Posso tomar um pouco? Claro, com certeza. E o que a gente vem trazendo também nos episódios e vem vendo e escutando outras opiniões é exatamente sobre isso, dos eventos públicos, né? O quanto eram... Tinha muito mais dimensão esses eventos e muito mais quantidades e, hoje em dia... Muito mais. Hoje em dia você investe no pop e, na minha opinião, no pop pobre, sabe? No pop que não tem nenhum compromisso com aquilo que está deixando para a cultura. Exato. Entendeu? Não tem nenhum compromisso. Eu não sei se eu posso falar nome de pessoas aqui. Por exemplo, eu ouço muito o Emílio Santiago. Todo mundo pensa que eu só ouço música clássica. Eu ouço também. Eu ouço música popular. E o que mais me encanta, além daquela voz linda que ele tem realmente, tinha, né? Era o compromisso com o repertório, com o que ele estava trazendo para o público. E mesmo um resgate da música popular brasileira, porque ele vinha desde a década de 30 vezes. Coisas que eu conhecia porque, na minha casa, se ouvia muito. Entendi. Senão, nem conheceria. E ele conhecia. E ele trazia. E você acha que, talvez, num primeiro lugar de propagação dessa cultura, da arte, do conhecimento, vem de casa? Eu, para mim, pelo menos, sim. Mesmo. E eu acho que isso é um buraco que ficou na educação. Porque quase todas as referências que eu tive na minha vida, pelo menos as primeiras grandes referências, foi por intermédio do meu pai. Por isso, sabe, Eliana, a gente está tocando bastante no assunto aqui no podcast, de falarmos não só para os bailarinos, para os professores, para os diretores, mas principalmente para os pais que vão estar nos escutando ou nos assistindo. Ou os tutores, porque nem sempre há um pai ou uma mãe que está ali por detrás, mas a família, né? Porque, se a gente cresce num ambiente onde não é alimentado a cultura desde cedo, ou pelo menos mostrar que existe, né? Esse filho, essa filha poderá somente ter contato na educação, e, às vezes, na educação também não supra essa necessidade. Não. E cresce adultos que, realmente, não têm esse conhecimento do que a arte pode ser no Brasil, né? Nossa, e eu já vi coisas assim. Esse projeto Aquários, por exemplo, chegava a levar 500 mil pessoas à Quinta da Boa Vista para assistir Lago dos Cisnes, para assistir concertos da USB, que é essa Sinfônica Brasileira. Eu vi espetáculos do Balé Marinsk, por exemplo, na Enseada de Botafogo, que eu disse, nunca mais eu entro aí, porque você entra, não consegue sair. É gente demais. Você estava num bairro, onde eu moro, no Flamengo, e toda a extensão da praia, toda, até, a gente não via o fim. Entendi. De gente para assistir o balé. Olha só. Quer dizer, existe um interesse, existe uma curiosidade, pelo menos, de assistir, mas eles não têm oportunidade. Sim, sim. No próprio Teatro Municipal, você tinha, quando tem a R$ 1,00 aos domingos, aquilo é super lotado. É, eu imagino. Então, talvez esteja faltando também, não só o espaço, as oportunidades abrirem, mas as pessoas quererem fazer, né? Quererem mostrar as condições. Como que a gente pode trazer, né? Porque, às vezes, o grande empecilho também é o financeiro. Mas como é que eu vou promover um evento se um governo não apoia, se eu não tenho um apoio financeiro? Como que você enxerga isso, Helena? Qual que seria uma solução, talvez? Eu acho que a arte erudita, a chamada grande arte, as grandes orquestras, as grandes companhias de balé, eu falo companhias de balé mesmo. Sim. Não grupos. Eu acho que essa arte precisa, sim, ser patrocinada pelo governo com a iniciativa privada. Eu acho que falta, no empresário brasileiro, essa ideia de que arte e cultura é uma marca de valor. Que não é só futebol, né? Não, não é só futebol, não é só artista pop da moda no momento. Exato. Eu acho que falta muito essa noção que os Estados Unidos têm, por exemplo. O empresário que investe no American Ballet Theater é uma grife daquela empresa. Aqui não se tem essa noção, né? Eu acho. Porque o governo, agora o governo tem que entrar. Acho que você, quem tem recursos, meios de chegar ao empresariado para produzir seus projetos, esse não tem que ter nada do governo. Entendi. Entendeu? Acho que você, quem tem já muito nome, já tem muito dinheiro para investir e correr o risco. Deixa espaço para os outros, né? É, exatamente. Porque corre o risco, sabe? Produz, se der certo, deu. Se não der certo, você perde. É. Parte para outra. Exato. É uma coisa que eu admiro muito no Juca de Oliveira. Ele tem uma noção muito clara do que é produzir um espetáculo. E que essa produção é que traz a qualidade. Ele diz que, por exemplo, a Lei Rouanet acabou com o teatro. É uma opinião dele que eu acho que vale a pena ser ouvida. Sim. E por que ele acredita que a Lei Rouanet acabou com o teatro? Porque ele diz que quando você está com dinheiro no bolso, tudo pago, você não tem mais compromisso com a qualidade, com o retorno do público, tanto faz, porque você já tem o dinheiro, ali já está garantido, é um caminho para, a longo prazo, você acabar com a qualidade. É, isso é verdade. É entregar de uma forma responsável também, né? E cabe muito a autorresponsabilidade de quem está à frente desses projetos, quem faz o uso de fomento de editais, etc., saber como produzir da melhor forma, não só para si, mas principalmente para o outro. E ele fala, linda, ele fala, eu penso numa coisa e aí eu ligo para o fulano. Fulano, eu tive essa ideia assim, assim, aí o fulano fica, eu vou aí para falar com você, daqui a pouco você tem um grupo de pessoas interessadas naquilo e começam, então, a ensaiar e a pesquisar e, no fim, entrega nas mãos do público o resultado daquele trabalho. É o público que vai avaliar. E aí, sim, a missão está feita, está cumprida. Exatamente. E aí, agora, conversando, né, entrando na nossa temática de história da dança, Eliana, é outro... Não, mas fica à vontade, por favor. A história da dança é, com certeza, também um pilar muito importante dentro da dança e o que a gente vê que muito das pessoas que fazem dança não se interessam, né? Nada. E é o que é muito triste porque traz um enriquecimento muito grande para as carreiras na dança, seja você bailarina, professor, diretor, coreógrafo, ensaísta, enfim. Como que você acredita que essa importância na dança para cada indivíduo pode, de fato, impactar a sua carreira? Olha, uma coisa é você dançar um personagem, você interpretar um personagem que te deram sem você ter a menor noção do que ele representa, do que ele é, como ele foi criado, quando, onde foi criado. Outra coisa é você ter absoluto conhecimento daquilo, em todos os sentidos. A própria história da dança, ela é extraordinariamente rica. Eu acho que ela daria, inclusive, uma grande contribuição à arqueologia. Se eles se interessassem pela história da dança, é porque a dança é uma arte muito relegada a um segundo plano. É, isso é verdade. Você vê belas artes, não cabe dança, porque é uma arte efêmera, não é belas artes. Entendi. É, literatura conhece-se bastante, tem uma divulgação enorme. As grandes obras literárias nem tanto, mas o best-seller, pelo menos se lê. A música tem uma boa repercussão, embora não seja a que devia ter, tinha que ter mais. E o teatro, que eu acho que já é um pouco abandonado, precisava mais, mas a dança é completamente relegada. Eu até briguei com um projeto muito bom de educação, que eu acho muito bom, porque eles não falam em dança. Se é um projeto de educação e não cabe a dança aí, não tem uma pessoa aí para falar sobre dança, não tem cabimento. Sim. Aí saí do projeto. Porque realmente eu cansei de falar e de pedir. Aí quando bota, bota uma coisa já super batida e qualquer pessoa para comentar. É, isso que é a questão, né? As fontes dessas informações. Porque a questão é, às vezes a gente não precisa realmente, de fato, esperar um projeto, esperar algo muito grandioso, abrir uma porta ali. Tem muitas informações, tem muitos livros hoje em dia, e a rede social, as internets, a internet facilita muito, né? Muito. Mas a questão é como saber filtrar essas informações. Olha, eu não sei nem como falar em filtrar informações, porque elas não são nem procuradas. Entendi. Eu tenho um canal, por exemplo, onde eu boto lives minhas, boto filmes que são, que não são comuns, que não são encontrados no YouTube. Indicações, né? Entendeu? E você não tem, você não consegue reunir mil pessoas ali. Você faz uma live, tem mais de uma pessoa fazendo, com conhecimento, com bagagem. Mas tem quatro, cinco pessoas que assistem. É. Enquanto tá fazendo a blogueira do momento ali, é um qualquer nada, né? Exatamente. E não, cada um tem o valor ali do seu trabalho, tá certo? Mas, senão, a gente acaba alimentando uma arte vazia, né, Eliana? Uma dança vazia. Claro, claro. Eu vejo coisas, assim, espantosas. Você vê meninazinhas dançando, às vezes, uma variação. Que você, quando você pergunta ao professor, você sabe o que ela representa pra você ter escolhido essa variação pra uma categoria júnior? Ah, ela é uma fadinha. Não, ela não é uma fadinha. Ela é uma bacante. Aquilo é parte de um ritual. Entendi. Né? Dionisíaco. É uma bacanal, né? E, às vezes, não faz nem sentido o papel pra criança, né? Pra bateria. Não faz, não faz. Não deveria nem poder. Não deveria, exato. Né? Ou, então, a menina que vem vestida de verde dançando esmeralda e acha que é a pedra. Não é a pedra. É o nome da personagem. Sim. Que é esmeralda, né? Então, você acredita que a história da dança poderia e deveria estar muito mais relacionada à formação de um bailarino? Acho. Acho. Acho que já existe algum estúdio preocupado com isso. A escola do Bolshoi, claro, dá essa formação fantástica pra eles. Mas os professores, em geral, eles estão preocupados em olhar a variação que vão levar pros diversos festivais. Eles não têm interesse em conhecer, em saber, e mesmo a história da dança. A história da dança, eu nem falo, porque é uma coisa enorme. É. Né? Interessantíssima. Sempre que eu dava aula ou palestra, eu perguntava qual é o astro que inspirou mais danças. Aí fica todo mundo, todo mundo tem medo de responder. Ué, falem alguma coisa. O que vocês acham que inspirou mais dança? O sol, a lua, as estrelas. Aí eu canto um pedacinho só, pelo amor de Deus, não vem agora, que a morena vai logo embora. Aí você já sabe que é a lua que inspira. E tem motivos pra isso. Porque ela se apresenta, ao longo de um mês, de muitas maneiras diferentes. Além do mistério da noite, né? Do mistério que devia ser pro homem primitivo, aquele astro que cada dia se apresentava de uma maneira diferente. E assim por diante, tem muita coisa interessante da história da dança. Mas se você não quer ir na história da dança, vai pro balé, pelo menos. Vai pra alguma coisa, algum lugar ali da história, né? É, pra saber, nem que seja a partir de Luiz XIV, a partir da criação da academia. Ou a partir de quando o Catarina de Médici leva o balé pra França. Já cansei de ouvir onde o balé nasceu na França. Não. Não nasceu na França, nasceu na Itália. E quanto à história da dança e esses conhecimentos, eles podem trazer mais valor pra dança como um todo, mas pra dança também profissional, né? Porque quando a gente sabe falar com propriedade aquilo que a gente tá dançando, aquilo que a gente tá fazendo, ou aquilo que a gente tá dirigindo, as pessoas vão começar a olhar a gente com outros olhos. De repente, por exemplo, por que a medicina é tão vista, né? Porque quem tá lá sabe falar sobre medicina, sabe. E sabe falar, né? Exato. Agora, a dança é tão bonita quando encontramos, por exemplo, a Liana Caminada e outros profissionais também da área que sabem sentar e ter uma conversa. Pra além de quantas piruitas vocês viram no palco, é o interessante, né? A gente fala, nossa, é um profissional interessante, é um estudante interessante. Então, eu acho que isso também tem a ver com a valorização da nossa profissão, né? Com certeza. Porque o bailarino sempre teve fama de bonito e vazio. Exatamente. Esse ponto. E isso é culpa dele. Sim. Da falta de interesse que ele tem. Nas grandes companhias de balé, você acaba adquirindo uma bagagem cultural enorme, porque você trabalha com muitos métodos de balé, muitos coreógrafos. Você está num meio cultural muito rico, que é a Europa em si, mesmo os Estados Unidos, o que eles oferecem culturalmente ao povo, não dá pra comparar com o Brasil. Mas o Brasil precisava buscar essa informação. Com certeza. Porque você só tem uma companhia de balé. Companhia mesmo, que eu digo. Mesmo, exato. Com perfil de grande companhia. Quer dizer que trabalha com orquestra. No teatro também, né? Tem orquestra, não trabalha com fita. Trabalha com orquestra, eventualmente com couro, dependendo da obra montada. E você pode... Mas você não tem, você só tem uma. Muitas vezes está numa época mal dirigida. Você não tem pra onde ir. Ou você sai fora, pra fora do Brasil, que é o que está acontecendo com nossos bailarinos. Todos. Todos, praticamente. Todos os bons. Mas tem bons que ficam. É. E os que ficam não tem chance. Uhum. Porque isso vem bastante da formação que o professor proporciona ao aluno. Se ele não estiver de casa. Uhum. Porque a casa pode te dar muita, muita informação. Então, por isso que a gente até sempre traz os apelos aqui pro podcast, as sugestões. História da dança é algo que deveria ser básico, né? Assim como o Plie o Tanju de cada dia, conhecer um básico ali da história da dança pra você passar pro seu aluno. Ou você que é aluno, né? Se interessar, você não precisa também precisar esperar pelo professor chegar com a informação. É o que a gente disse, né? Tem tanta coisa hoje já disponível na internet. E hoje é tão fascinante estudar a história da dança porque você tem esses recursos. Também. Quando eu era menina, que estudava a história da dança na escola de danças, na escola de danças sempre teve. Mas tudo que você tinha era livro. Sim. E você ficava imaginando como seria o balé que a foto mostrava ali no livro. Você não tinha a menor ideia de como aquele balé era, na verdade. Você só tinha a foto, você só tinha o livro e o texto, né? Hoje, não. Você tem prazer de poder assistir aquilo e procurar saber quem é o coreógrafo. Que coreógrafo é esse? Quem é Esmeralda? Quem é Vitor Hugo? Aí você começa a ir longe nisso, né? Conhecer um autor literário, conhecer um coreógrafo como Roland Petit, que fez Corcunda de Notre Dame. E você começa a entender por que ela passa o pandeiro, mas, ao mesmo tempo, por que ela não pode ter o olhar. Porque ela é pura, ela é só livre. Ela é livre, mas ela não está à venda. E é muito legal, porque isso eu vejo que agrega muito, né? Não só em carreiras profissionais, que a gente está falando aqui, mas se o bailarino tem o mínimo conhecimento, é o que a Eliana falou, ele vai para o palco de uma outra forma, né? Ah, com certeza. Passa uma outra mensagem. Eu lembro que, enquanto aluna da Escola do Teatro Bolshoi, eu tive Galia Kravchenko ao meu lado. E que eu fui honrada em ter ela como professora, enfim, como mestra. E ela sempre contava, ela sentava a gente do lado dela e ela contava a história daquele balé antes da gente ir para o palco. Eu lembro que, uma das vezes, a gente estava ensaiando uma variação que ela não tinha ainda me contado a história. Eu estava fazendo completamente outra coisa. Depois que ela me contou do porquê, dos detalhes, aquilo foi para o palco de uma outra forma. Então, dali me veio também muito o meu interesse por história da dança. E o que eu percebi também, Eliana, é que a história da dança tem muito a ver com a história atual da nossa dança, né? E eu quero muito que você traga, talvez, o que de fato, para você, tem maior conexão. Alguma coisa que aconteceu lá atrás que você vem refletindo hoje na história. Eu tenho que pensar. Porque os balés, eles são tão surpreendentes na sua história. Você pega um balé com o Baia Der, por exemplo, em que o Petipá repete o mesmo movimento 37 vezes. Você vai passando por diversas sensações. E muitos críticos encontram ali já a semente do minimalismo, que é uma coisa do século XX. Entendeu? Entendeu? O próprio Petipá, no último grande balé que ele fez, Raimunda, é como se ele esquece que tem um personagem. Ele não está ligado à descrição, à narração do balé. Ele está ligado na dança, pura dança, que é uma coisa que quem realizaria muito é o século XX, Balanchine, especialmente. Entendi. Dança, pura dança. Quer dizer, isso é muito fascinante. Sim. Eu acho que a presença de Diaghilev foi, assim, avassaladora. Sergei Diaghilev, a gente está falando como se as pessoas já soubessem quem era. É, explica um pouquinho quem era. Era um aristocrata russo, apaixonado por arte de uma maneira geral, e que acaba criando uma companhia de balé, os balés russos de Diaghilev. Traz essa companhia para Paris, faz o maior sucesso. Enquanto isso, a política lá vai mudando e ele acaba nunca mais retornando, nem os artistas em geral. Um ou outro, Nijinska voltou para a Ucrânia, a irmã de Nijinska. Fokini voltou por três anos, depois retornou para o Ocidente e nunca mais voltou. Enfim, mas ele foi uma presença que eu me pergunto como seria o balé sem Diaghilev. Porque a reforma, a concepção de espetáculos mudou muito. Mudou muito, né? Muito, muito. A qualidade da música. E eu vejo hoje, no balé de hoje, essa presença de Diaghilev. Que a gente vê, ama, mas não se dá conta. E, no entanto, eles têm narrativas absolutamente fantásticas. Você vê, por exemplo, Meierling. Quando eu passava Meierling, eu perguntava sempre, porque é a Casa dos Habsburgos, sobre aquilo que ele está falando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E eu sempre perguntava, Casa dos Habsburgos, não diz nada para vocês, nada, absolutamente nada. É um balé de 1980. Quer dizer, não é um balé de início do século XX, não. Não é tão antigo assim, não, é? Não, o quê? Não passa. Pois é, mas a nossa imperatriz Leopoldina era uma Habsburg. Olha só. Prima do arquiduque Rudolf, do personagem que está sendo retratado. Mas, ao mesmo tempo, a maneira de narrar é muito realista. Entendi. Então, quer dizer, são contextos que vão se conectando, mas as formas que vão sendo encaixadas, de acordo com também as épocas que vão sendo reproduzidas. Com certeza. E os lugares também. Os lugares, tá. Eu me pergunto se Balanchine teria sido o mesmo criador se tivesse permanecido na Europa. É, exato. Ele foi o criador daquele povo. Daquele povo. Ele criou para aquele povo, para aquele americano pouco sensível, mas com muito senso de humor, com muita autossuficiência. Ele criou para aquele povo. A Europa continuou muito narrativa. É até hoje. Entendi. Você acaba de ver Alice no País das Maravilhas, um balé, acho que de uns cinco anos atrás, do Cristo Salford Wildem. É novo? Sim. Né? Super exemplo. Quer dizer, mas ele continua narrando. Sim. Eles continuam, também fazem balés abstratos, mas continuam narrando. E você vai vendo esses grandes coreógrafos da atualidade, Jiri Kilian, que já não são nem tão atuais, mas você tem Alexei Ratmansky, você tem todos esses coreógrafos. Todos tiveram uma base muito sólida, não apenas de balé, mas uma base cultural muito sólida. Exato. Isso é muito legal de você comentar, Helena, porque a gente não tá falando aqui de achômetro, de opiniões, a gente tá falando do que de fato acontece, né, do que de fato agrega nas carreiras, nas vidas dançantes. E você acha importante a história da dança pra gente pensar a história na atualidade, daqui pra frente e assim por diante? Eu acho. Eu acho porque eu acho que, ao contrário do que sempre se disse, que o balé, a dança é desconectada do seu tempo histórico, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a dança sempre esteve conectada com o tempo histórico que ela tava vivenciando. Que legal. Eu acho. E eu vejo hoje, nem tão jovem, mas eu vejo um Kilian falar do aborigem da Astália. Você vê obras literárias sendo transportas pra dança. Eu não falo muito em contemporâneo porque não é a minha especialidade. E eu concordo muito com uma definição do Richard Cragan, que ele dizia, nós gostamos de balé contemporâneo, não dança contemporânea. Entendi. Claro que isso tá generalizando, mas não é exatamente assim. Tem muita coisa que a gente gosta, mas tem coisas que realmente eu não reconheço como dança. Entendeu? Não reconheço mesmo. Não voltaria pra ver de jeito nenhum. Mas tem gente fazendo coisa boa. Sim. Então, quer dizer, a história da dança também não remete só ao balé clássico, né? Não. Tem muitos outros caminhos. Tem muitos outros caminhos. A dança moderna, por exemplo, você tem, eu acho, uma maravilha uma Martha Graham. Até hoje, ela metodizou, ela criou um método, ela deixou um legado que não vai morrer. Como o Pina Baus também. Como o Pina Baus também. São figuras extraordinárias. Agora, é engraçado, a Pina foi uma pessoa que estudou balé. Isso é sempre omitido quando os contemporâneos falam dela. É, exato. E ela era boa bailarina. Ela dançava Anthony Tudor, não é pouca coisa. Então, o balé clássico geralmente também é a base pra toda essa dança moderna, essa dança contemporânea, né? Eu não sei se pra toda a dança contemporânea. Não dá pra generalizar, né? É, mas figuras como a Pina Baus, com aquele refinamento de movimentos, figuras como Martha Graham, que casou com o balé de um clássico, não tem como não ter sofrido aquela influência. E se mesmo na escola onde ela estudou, existia um clássico descalço, mas existia, que era a Denison, a escola onde ela começou a estudar, né? Então, eu acho que o clássico não é uma dança pra tudo. Eu já fui numa aula de dança indiana e o balé clássico não serve absolutamente pra nada. E se eu queria escutar a sua opinião, você acredita que a dança clássica é base pra tudo? Não. Não, porque a Índia, por exemplo, não tem nada a ver com o balé clássico. Eu acho, eu nem conheço companhia que tenha vindo da Índia, até porque eles têm, eles se bastam. Entendi. Eles não têm necessidade de importar uma dança. Você pode me dizer, e o Brasil tinha necessidade de importar uma dança? Mas a primeira entrada do balé, do primeiro balé que se fez, era uma mourisca. E a dança mourisca, uma dança tão universal, universal em termos de ocidente, tá? Quando a gente fala universal, eu não tô falando do Oriente, porque é outra perspectiva de mundo, né? Mas, com que eu falei isso mesmo? Ah, sim, da mourisca. A mourisca é a base da nossa chegança, da nossa marujada, vaquejada. Olha só. Isso você lê até no Mário de Andrade, nas chamadas danças dramáticas do Brasil. Que é outra coisa que eu também pergunto muito. Drama é tragédia? E é tragédia? Não, é a narrativa. Entendi. Quando eu digo danças dramáticas do Brasil, não significa danças trágicas do Brasil. São as danças através das quais você narra alguma coisa. E são esses conhecimentos que, se a gente vai procurar a fundo, a gente acaba encontrando tantas correlações. Nossa. E é uma coisa, é infinito realmente, né? É infinito e é maravilhoso. É, é maravilhoso. Você pega o trançamento de La Fille Malgardet, que você tem aquela, a dança do pau de fita. Sim, sim. Se dança até hoje, né? As crianças dançam. Aquilo é uma coisa de origem tão primitiva. Entendi. Né? Aquilo era uma dança de fertilidade. Olha só. E o trançamento sempre foi considerado uma coisa que tem a ver com fertilidade, com fecundidade. Porque o trançamento, você sempre penetra alguma coisa por alguma coisa. E para o homem primitivo era assim. Até porque ele não sabia, de jeito nenhum, como surgia uma figura a partir de duas pessoas. É. Para ele era uma figura. Da mesma maneira que a arte do tear também era. Você enfia uma agulha do outro lado, você forma um desenho e a agulha sai novamente. Nossa. Então, tudo isso era interpretado como sendo a mesma coisa. Entendi. Isso pula, chega ao nosso tempo, né? E é exatamente, é pensar não a dança comercial, né? Somente, ah, vou colocar lá porque é mais bonito, né? Sim. Mas, por exemplo, passa-se a ideia da fertilidade, etc e tal, dessa coisa que é uma visão muito madura. Você precisa ter esse entendimento. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê as crianças ali no palco fazendo esse tipo de dança, né? Sim, sim. Então, se a gente tivesse esse tipo de conhecimento, talvez a gente possa interpretar de uma outra forma. E como levar também essas crianças para o palco para trazer essa interpretação de uma forma para elas também. Para elas também. Então, é... Para elas é muito ingênuo. Exato. E para o homem primitivo também era. Ele não tinha nenhuma ideia erótica ou pornográfica. Nada disso. Entendi. Ele não tinha isso ainda na cabeça. Uau! São muitas relações realmente. Eu acho incrível, assim. A história da dança, eu acho que é uma coisa que era um must, né? Devia ser na lista ali de um... Qualquer pessoa que estuda dança deveria ter. Então, eu queria, para a gente finalizar, Eliana, saber de você, o que você espera daqui para frente em relação à história da dança? O que você enxerga que daqui para frente vai acontecer, que vai ficar tão marcante quanto a história da dança lá de séculos atrás? Sinceramente, eu não sei. Porque a gente estava vivendo um momento tão conturbado, no qual eu me sinto tão pouco, é... Tão pouco à vontade. Entendi. Eu não tenho nada a ver com o momento que a humanidade está vivendo. Entendi. Entendeu? Nada. Eu me considerava sempre uma pessoa progressista, porque eu fui criada assim. Tá. Tá? Com pais que não tinham... Eu casei com um bailarino, né? Para a felicidade dos meus pais. Isso há 56 anos atrás, né? Então, isso não era uma coisa tão comum. Então, eu achava que eu era uma pessoa super avançada, como eles eram. Sim. Hoje, eu me vejo uma pessoa conservadora, porque eu acredito na família. Entendi. Porque eu acredito em Deus, porque eu acredito nos valores com os quais eu fui criada. Então, eu me sinto tão... Eu vejo coisas que eu digo, mas como assim? Como Deus não? Então, porque tudo que acontece de ruim é com gente que fala de Deus. Ainda hoje, eu ouvi mesmo uma coisa assim. Então, eu não sei o que se vai fazer com a dança. Tem que ir pra frente. Principalmente aqui no Brasil. Porque o Brasil está tão... Tão pobre em matéria. Vazio, né? A gente quer muito levantar a bandeira de que existe dança no Brasil, existe arte, cultura. Mas, pra isso, a gente precisa ver as pessoas moverem, né? Claro. Nós somos peças no mundo da dança, com certeza. Mas, se uma pessoa só, duas pessoas fazem, não adianta. Claro. E a gente tem tanta coisa. Eu estive na festa dos 40 anos. Como foi linda aquela apresentação do Bumba Me Boi. Que coisa linda que foi. Como estava bem apresentado. Com que capricho, né? Um grupo daqui de Joinville. Exato. Que não necessariamente também precisam ser grandes renomes pra fazer marcas no mundo da dança. Mas, se constrói com um pequeno, né? Com aquele que tem um entendimento real do que é a essência da dança. Do que é a essência. Daquilo que está fazendo, né? Mas, você não vê espaço pra isso. Você nunca vê. Você não liga o computador, vai no YouTube e você... Olha, é uma luta pra você encontrar um maracatu. É. Pra você encontrar qualquer dança folclóica brasileira, bem dançada. É difícil. É verdade. Sabe? No entanto, nós somos tão ricos. Exato. De ritmos, de danças, de tudo. Sim. Eu sou uma apaixonada pelo Brasil. Eu acho que o Brasil é um país... É. Eu acho que é o país do futuro mesmo. Com certeza. Eu acho. Então, pra gente finalizar agora de verdade, o que você deixaria de mensagem pra nova geração? Que eu acredito que a nova geração é o que pode e poderá mudar esse cenário todo em relação à dança, em relação à cultura. Eu acho que a nova geração precisava buscar mais educação e cultura. Educação associada à cultura. À cultura. Não se conformar com aquilo que é apresentado pra ele, aquele pacote, aquele embrulho feito que a televisão mostra, que é a mesma coisa que o rádio toca, que é a mesma coisa que você vê no YouTube. Não. Ser um questionador é muito bom. Eu acho. Eu acho. Eu acho que você tem que... Esquece a dança dos famosos. Exato. Sabe? Isso não vai levar a nada. Ali é o entretenimento, né? É o lugar de entretenimento. O entretenimento puro, entretenimento, que não deixa nada. Sabe? Eu acho que eles têm que procurar, sim, até levar pros pais de volta esse tipo de interesse que os pais perderam ao longo do tempo. Isso. É isso. Eu vejo em casa, inclusive, com filho, com Nora. É uma luta minha, particular. Exato. E é esse lugar da educação, né? Que a gente pode estar fomentando cada vez mais. Com certeza. Eliana, foi um prazer estar aqui com você. Eu, particularmente, estou emocionada de estar assim com você, porque você é um grande renome. Você é uma das pessoas que eu, no meu processo de formação, eu escutava tanto e hoje, tendo ela aqui na minha frente, eu falo assim, ai, que legal. E vida longa, a história da dança, a informação e a educação. Muito obrigada pela sua presença e por ter, estar aqui fomentando também esse lado educacional que a gente tem. Foi um prazer estar aqui. Não sei se eu respondi a todas as questões. Ficou ótimo. São questões, às vezes, difíceis. Mas, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada pela participação de você que vai estar nos assistindo ou nos escutando logo mais. E lembrar que tem episódios dessa nova temporada já no YouTube e no Spotify. E a gente se vê no próximo episódio da temporada do podcast Pó Dançar. Obrigada, gente.